Ei, John! Fala, Ted! Às vezes eu fico pensando... E se a igreja fosse nerd? Ei, David! Hoje receberemos o testemunho de um player que usava crack! Vem pra cá, irmão! Estamos aqui hoje reunidos em nome de Bill, de Jobs e de Zuckerberg... Fúria, quanto tempo você usa crack? Eu uso desde a época do 98! Terrível, irmão! Isso é uma coisa terrível! Mas hoje você vai ser liberto? Porque o que é o crack na presença do original? Ei! Ajude com cá! Ajude com cá! Ajude com cá! Olha, Vender! Amor a Pikachu! Coisa maravilhosa que Vender ajude vocês a roubar nesse momento tão difícil! Coloca a moto em cima, irmão! Coloca! Tá sentindo? Tá sentindo! Então diga comigo, eu só vou usar o original! Eu só vou usar o original! Eu uso o Windows original! Eu uso o Windows original! E assim, meus queridos players, o Mario afirma no Mundo 5 fase 2... Hello! It's a me, Mario! Afirmando aos incrédulos que não acreditavam vê-lo na forma 3D... Sim, sou eu, o Mario! Tá corando é save! É save! 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 Vai, irmão! Tá corando! Tá corando! Tá corando! Tá corando! Tá corando! Tá corando! Anote o WhatsApp do seu irmão, quem do seu irmão, quem do seu irmão... E seja mais feliz! Não! Tchau! 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 E aí amigos, Wellington Next Stream na área Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo e compartilha nas suas redes sociais E também vai lá no canal do Rato Borrachudo que tá da hora Cala a boca moleque Pera aí Carlos, tô gravando meu, pelo amor de Deus